O que é o gata? Me ama e me pega, me ama, me usa, me abusa, me beija, quem está tão querendo você? Me pega, me pega, me ama, me pega também Me usa, me amusa, me mexe, que eu não quero em você Me pega, me ama, me ama, me ama Samba de bater, samba de batalha Samba de comer, me ama, você quer dar No enquanto não é que eu mexer Me pega, me pega, pega na cintura moda Me pega, me pega, os carimbos de sapato agora Me pega, me ama, me ama, me ama, me ama Você sabe que chega à minha avessão Me deixa pra ser que é branco Me usa, eu sei, meu coração de mim Eu quero tentar você chegar em mim Me pega, me arranha, me ama Fica um perito, me usa, me acusa Me veja, que eu tô querendo você Me pega, me abra, me ama Fica um perito, me usa, me acusa Joga baixinho pra mim Me pega, me arranha, me ama Fica um perito, me usa, me acusa Joga baixinho pra mim Joga baixinho pra mim